Bom gente, hoje vocês vão conhecer a praia de Fiorençola. Aqui é maravilhoso. Olhem isso aqui. Perfeito, olha esse mar. Voltou. Bom gente, agora é uma bela caminhada de pelo menos 20 minutinhos até lá embaixo para chegar na praia. Eu vou tomar cuidado agora, pessoal, porque aqui é tecida e eu me conheço. Quebrar a cara é comigo mesmo. E de lá vai pra onde? Olha, eu não sabia que aqui tinha também uma ida pra lá. Bom, nós escolhemos. Olha. Gente, eu acho que aqui não vai muito pro meio do mato. Hum, aqui dá até pra fazer uma passeggiata. Gente, eu tô... Pensa numa pessoa que tem problema no joelho. Eu pra descer essas coisinhas aqui. Olha. Que lugar maravilhoso. É melhor, né? Você não acha que a gente vai pro lugar que não é? A minha paura é que a gente vai pro lugar que é muito alto pra descender. E aí, né? Tá. Tá. Isso, bravo. Gente, tem que ter aventura, né? Pra ir pra praia. Tem que ter, tem que ter aventura, não tem graça. Desculpem o cremedeira, porque andar no meio do mato. Sem... Esse movimento tá muito difícil. Ai, Matheus. Eu vou descer aqui como? De bunda. Temos até uma parte do caminho, ok? Ó, descemos de lá. E chegamos aqui. Agora a gente tá em descendo. Tem que descer mais. Só não sabe pra onde vai parar. Finalmente chegamos. Saímos daquele ali, onde tá as placas. Mas... Sem comentários. Tchau, tchau. 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 Ela é a nossa. Ai, é. É longe. Vamos de longe. Voltamos ao local. E agora vamos subir tudo. Porque aqui dá pra cortar caminho. Então é muito mais fácil. Bora lá. Quando eu chegar lá, ela vai ver isso pra vocês. Gente, a situação. Tô morrendo. Mas chegamos. Tava lá embaixo. Tô largada porque eu pensava que ia fazer... Eu pensei que fosse... Espera. Eu pensei que fosse ser mais fácil. Mas gente, não foi fácil não. Que... Sei lá o quê. Cansou. Arrivato. Gente. Cansamos, hein? Mas... Voltamos ao local. Gente, olha aquela casa ali. Que tá escondida por tantas plantas. Olha que maravilhosa. Conseguem ver? A janela. É muito linda. É isso. Olha o cabelo pingando. Espero que vocês tenham gostado com o passeio de hoje. É, gente. Pra ir em Floriançola, tem que estar com muita força de vontade. Com muita vontade, na verdade. É isso. Um ótimo dia pra vocês. Uma ótima noite pra vocês. Uma ótima tarde. Não sei que horário é agora. Mas... Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Realmente chegando... Mas gente, olha a minha perna. Olha isso. Não dá pra ver porque eu sou preta. Disfarça. Depois eu mostro. Bom, a gente finalmente em casa. Tchau.